Servidores, gestores e vereadores de câmaras municipais de Sergipe participaram do curso sobre Planejamento Estratégico no Poder Legislativo Municipal realizado pela ELESE, a Escola do Legislativo Estadual. Durante dois dias foram abordadas técnicas de elaboração de leis, um conteúdo essencial para quem atua no setor. Trabalhamos em casa legislativa, na elaboração de leis, requerimentos, decretos e quanto mais nos capacitarmos é melhor. Uma assessoria técnica capacitada coíbe vários erros no legislativo. Então precisamos de funcionários capazes para que possamos desenvolver nossas atribuições nas câmaras. Realizado em parceria com a plataforma Interleges do Senado Federal, o curso foi ministrado pelo coordenador-geral do Instituto Legislativo Brasileiro, Luiz Fernando Pires Machado, que compartilhou conhecimentos sobre leis inovadoras e boas práticas na elaboração desses importantes documentos. Nesse sentido procuramos desenvolver durante esses dois dias a técnica legislativa na produção das leis. Leis que têm seu início, meio e fim. Leis que têm ali a sua epígrafe, a emenda, o preâmbulo, o corpo da norma e principalmente a cláusula revogatória e de vigência. Esse nosso objetivo de estar capacitando, aperfeiçoando e trazendo esse conhecimento extra e sempre atualizando os nossos servidores para que a gente consiga ter servidores na casa mais preparados e atualizados para os seus afins, para os seus serviços afins. Vereadores do município de Poço Verde também participaram da capacitação e ressaltaram a importância do conhecimento a respeito das boas práticas legislativas. Iniciamos o curso de técnica de legislativo desde amanhã. Então estamos ampliando nossos conhecimentos acerca de todas as informações na parte de elaboração principalmente de projetos. Enfim, é um apanhar de informações que só vai somar no nosso trabalho.